Música Prezado irmão e amigo telespectador da TV Mundo Maior Hoje é um dia de festa para mim, para o Bob, para a TV Mundo Maior Para você que nos escuta e nos vê neste momento em sua casa Nós estamos completando hoje o programa de número 100 Uma estrada já, que lá já estamos perto de três anos no ar Levando a você que busca a verdade, levando aos nossos queridos amigos Espíritas, não espíritas, católicos, protestantes, cristãos e não cristãos de uma maneira geral Uma visão diferente da Bíblia, dos Evangelhos e de tudo aquilo que diz respeito A verdade da moral divina que chegou até nós através da Bíblia E nós vamos comemorar este programa falando sobre um tema Solicitado pelo nosso querido irmão José Machado Da cidade do Rio de Janeiro, da minha querida Rio de Janeiro, cidade maravilhosa Onde nós aproveitamos para saudar todos os nossos amigos aí do Rio de Janeiro Aliás, minha família, meus irmãos moram todos no Rio de Janeiro E o meu abraço especial em Paulo Ramos, na Clor E ao meu querido amigo Gerson Simões Monteiro Aí da minha querida e simpática Rádio Rio de Janeiro Que fica aí na Ilha do Governador, levando para esta cidade maravilhosa Uma mensagem de libertação, uma mensagem espiritual A todos vocês aí do Rio de Janeiro O meu abraço carinhoso, com muitos votos de luz e de paz Em nome do nosso Mestre Amigo Maior, Jesus, o Cristo Mas José Machado pede uma informação Ele disse que gostaria de uma informação via e-mail Sobre como terminou o dízimo na Bíblia Ora, eu vou aproveitar, José Machado Tanto fiz um programa de rádio, como estou fazendo um programa de TV Sobre esse tema, que eu acho importante para o esclarecimento das pessoas Sobre a questão do dízimo A palavra dízimo vem do hebraico ma-acer Que vem automaticamente da palavra hebraica esrach Em hebraico esrach significa dez Portanto, veio para o português com o nome de dízimo Que é uma derivação do latim Ora, como surgiu essa história De ter que se pagar dízimo Para as igrejas, para o templo Primeira coisa que eu quero deixar bem claro O dízimo é uma instituição judaica Primeiro ponto Segundo, dízimo hoje não se cobra mais no judaísmo Nas sinagogas, lá em Israel Quem sustenta os rabinos ortodoxos, lá de Israel É o próprio governo de Israel Não é a sua comunidade Lógico que a comunidade colabora Mas eles não cobram dízimo Eles têm nas suas sinagogas, nos seus setores Onde eles se reúnem, uma caixa metálica Escrita, sedaká Em hebraico significa caridade E ali não é obrigado Ninguém dar dízimo Dez por cento, não Ali se dá o que se quer Para ajudar a família do rabino Para resolver Pagar contas de água, luz Despesas inerentes ao bom funcionamento Da sinagoga Que hoje foi quem substituiu o templo O Beit Midrash Que era o nome hebraico de tempo Pelo Beit Kineset Que é o nome hebraico para sinagoga Portanto, o dízimo Está extinto Agora nós vamos descrever Mais ou menos Toda a história Quando o povo de Israel Vem com Josué Para tomar posse Depois do êxodo Na terra de Canaã Ou terra prometida Todas as doze tribos Tiveram que ser instaladas E dividida Aquele território De Israel Pelas doze tribos De Israel Que simbolizavam Os doze filhos De Jacó Só que uma tribo A tribo dos Levitas Não receberam Terra Não receberam Território Para viver E ficou determinado Que eles seriam Os auxiliares Dos sacerdotes No templo E aí Eu vou ler aqui Para vocês O que é que está escrito No Deuteronômio 14 Lembro mais uma vez É um livro judaico Isso aqui é a instituição Do dízimo Pelo judaísmo O que é Que está escrito Todos os anos Separarás o dízimo De todo o produto Da tua semeadura Que o campo produzi Quer dizer O dízimo era dado Em matéria agrícola Todo o produto Da tua semeadura Que o campo Produzi E diante de Aver teu Deus No lugar que ele Houver escolhido Para ir fazer Habitar o seu nome Comerás o dízimo Do teu trigo Do teu vinho novo E do teu óleo Como também Os primogênitos Das tuas vacas E das tuas ovelhas Para que aprendas Continuamente A temer A Yavé teu Deus Veja bem Eles tinham que levar No lugar Que ele houver Escolhido Para ir fazer Habitar Ou seja O local sagrado Onde ele estivesse Podia ser o tabernáculo Quando estavam no deserto O templo Quando foi construído Por Salomão Em Jerusalém Aí era levado Os produtos Agrícolas Mas Para Quem era destinado Esse dízimo Vamos ver aqui Caso o caminho Seja longo demais Para ti Não possa levar O dízimo Porque o lugar Que a Yavé teu Deus Escolheu Para ir colocar O seu nome Fica muito longe De ti Quando a Yavé teu Deus Te houver abençoado Vende-o Veja bem Então por dinheiro Toma o dinheiro Em tua mão E vai para o lugar Que a Yavé teu Deus Te houver escolhido Lá Trocarás o dinheiro Por tudo que desejares Vacas Ovelhas Vinho Bebida Tudo enfim Que te apetecer Comerás lá Diante de Yavé teu Deus E te alegrarás Tu e tua família Quanto ao Levita Quem mora Nas tuas cidades Não abandonarás Por ele não tem parte E nem herança contigo Coitados Os Levitas Não podiam ter A lembrança aqui No êxodo Do Deuteronômio Capítulo 14 Versículo 22 A 27 É isso que eu estou lendo A instituição E observe Meu caro telespectador Que há uma recomendação Que quem morasse Muito longe Vendesse o seu produto Mas quando chegasse Lá no local Destinado a oferta Tinha que comprar E oferecer O dízimo a Deus E não te esqueça Não abandones O Levita Porque ele não tem parte Ele não recebeu terra Daí porque Eles tinham o direito De receber A décima parte De tudo Que as outras Onze tribos Lucrassem Mas não saia daí não Que nós temos ainda Muita coisa A explicar acerca disso Qual a opinião De Jesus Nesse sentido E porque ainda hoje Se cobra dízimo Nas igrejas cristãs Quando o dízimo É de instituição judaica Até já Tchau Tchau Tchau